Em outro informe, Glamber Cruz, de fração de MEP, tem mais aprecio para inversionistas. Na altura da bombinha, tem que não se trata de um trajador de um bom. Esse é o mensagem que ele manda para Rio, que o líder é operador novo de lo que Aue nos conhece como Weston. Já Rio, a Muz, acaba. Su falta de interesse para tomar é 400 trajador de Weston. O parlamentário de MEP nota mira motivo válido para Rio perjudicar o trajador. O assunto do trajador de Weston tem atenção de políticos, que manda um mensagem para o trajador de Weston. O parlamentário Glamber Cruz, que monitora o desenvolvimento de Suésco Rio, como futuro operador de lo que Aue na Weston, a expressar acaba de não te interesar da experiência de trajador. O futuro trajador de Weston, estou informando agora com o grupo Rio, agora que compra o hotel Weston, não porque tem nenhum renda feito trabalho, mas ainda, durante o processo de renovação, é mais cerca da Rondra, relação de trabalho que tem com a turra trajadora de Weston e queda paga no salário. Então, o processo de renovação, nós temos mais informações de Jepa sobre a turra que está na altura, com o hotel Weston, a passada do processo de renovação acaba. Está bom para clarificar que o Rio não está comprador de propriedade de Weston. A entidade de inversionistas espanhol Infinity View está comprando e acionando de holding de Aruba Hotel Enterprises. E para o dia 27 de februário, o ministro acaba que a transação aqui, para se acelerar o hotel e começar a sua renovação. A apontar a cadena vizinha Rio como operador de facilidade nova. Não tem nenhum motivo válido para o grupo novo que compra o hotel para operação de tal forma que perjudica uma grande parte dos trabalhadores que estão na casa. Nós temos que informar gratamente com o ministro Paul Cruz de Labor, que se reuniu com o sindicato Ostat, nós temos que compreender que foi uma boa reunião, nós temos que compreender que tem intenção de parte do ministro Paul Cruz para apoiar e trajá-la. O parlamentário Gleimbra Cruz atende a declaração do ministro de trabalho e do turismo e está sentindo que não está cauteloso para estar responsável de não declaração. Entretanto, a fracção de MEPA pide uma reunião parlamentária de urgência para ser a Staten e o governo está chegando mais em linha do assunto aqui. Nós pedimos ao presidente do parlamento através de uma carta para nós chamar um open bar of work setting onde o ministro de labor e o ministro de turismo também o parlamento, para nós, o governo, o parlamento para unir, para garantir que todos os trabalhadores não estão em linha do trabalho, eles não estão com a própria escolha, escolher para aceitar o paquete para sobrar outros planos, aceita de respeitar, pero todo o trabalhador que quer queira com o trabalho, o mestre queira com o trabalho, todo o trabalhador que quer queira com o trabalho, o salário que vai pagar, aceita a oposição que nós como partido me apagamos. O parlamentário de oposição respeita a cadena Rio e não quer estar injustamente crítico que o operador. Assim, a mês. Este é um mensagem para nós. Nós não estamos irresponsáveis, críticos com o grupo Rio. E porto o grupo Rio, e porto a Red Scalton, e porto a Renaissance, e porto a Hyatt, e porto a qualquer coisa que está. Nós queremos que todos os investidores que estão bem de forçar, que vocês estão bem vindo nos países, nos desenvolvem, a depender de inversões de forçar. Mas é muito grande que vocês podem fazer o país aqui, porque o país aqui está abriu suporte para vocês, para vocês, se vocês investem em desenvolvimento, suas empresas, suas atividades econômicas estão para procurar para nós. Trata nosso povo bom. Trata o povo trabalhador bom. Dão um bom trabalho, tratam justamente, pagam um bom salário. É muito grande que os investidores já foram para o povo aqui, trata o nosso trabalhador bom. Giovanni Möller, notícia de noite. É membro do Estado de exigir o bom trato para que o outro adornam e assumir a responsabilidade de um transição correto.